É rapaziada, deu ruim Então tamo aí com o vídeo Rapaziada, vocês nem sabem mano A gente chegou no lugar, os caras veem que é carro velho Os caras tiram bastante A gente, o cara é loja de tinta Tem todos os equipamentos lá Mas o cara falou que não faz tinta Como assim velho? Não tem o cara no momento A gente falou, ah, que dia que a gente pode voltar Aí o cara falou que Não tem previsão, como assim velho? O cara vende tinta, talvez ele viu o carro lá Viu o carro que é velho E tira a gente mesmo É desse jeito assim, onde a gente para com o Voyage Vai arrumar os negócios, os caras falam que Que não tem, que não sei o que Os caras tiram porque vê carro velho e acha que a gente Tá passando fome, entendeu? Mas vamos continuar atrás da tinta Em busca da tinta, a gente vai parar Demorou? É isso aí rapaziada Não deixando muito like pra vocês verem aí O que nós passa com o carro antigo Os caras tiram demais Rapaziada, estamos aqui pra casa Vamos ir em outra loja de tinta O cara infelizmente tirou a gente aí Atendeu mal pra caramba Falou que não tem tinta numa loja de tinta Mas engraçado é que o cara A hora que ele viu Lá dentro a gente perguntou a tinta e tal Atendeu a gente Mas a hora que ele viu o carro velho Já falou que já não tinha tinta Aqui não sei o que Aqui não sei o que Aqui não tem Lápisilha Mas vamos em outra Estamos no centrão da City Estou deixando muito like aí rapaziada Isso aí fortalece a gente demais na caminhada Quem tava com saudade dos carros Vlado de voyagem Então tá aí ó Bravo O voyagem é muito bom pra fazer Vídeo de interesseiro Esses negócios de interesseiro Esses bagulhos Chegar nos lugares Ver qual que é a ação dos comerciantes Que vende peças, acessórios Porque você fica impressionado Como que as coisas é A gente tirou O cara que vende tinta É, você acha que eu acho Não tem nem previsão O cara tá aí que faz a tinta Mas não tem previsão Foi uma tirada que o cara deu Então o cara viu o carro O voyagem 85 As borrachas mastigadas Carro surro É, cara O bom era Se fosse lá em casa Pegasse o polo Vinha ali Falar Vou pintar de preto Né Ele queria fazer a tinta Só pra ver qual que é a ação Aí se o cara falasse Que não Que tinha tinta Eu ia falar pra ele Lembra do cara do voyagem Que veio aqui Que você falou Que não tava fazendo tinta Porque agora você tá Né Você falou que o rapaz Não tava aí É, falou que o rapaz Não tava lá Não tava fazendo tinta Não tinha previsão E se eu fosse lá Buscasse o polão E voltasse lá E mandasse o cara fazer Fazer a tinta E se ele fizesse Já ia Pegar ele já Ah, ele não come Pensa E atrás Aí ele fala Não Conteúdo Pra se o polo O cara faz O cara ficar O cara perceber Que os outros também Tem condições Não tá passando fome, né É Mas tô falando Tinta Eu tava pedindo É então Eu tava indo comprar Rapaziada Parece que foi um Tá do ar, né Pode ser que o polo lá E o cara faz Ah, tô Sai, pombinha O cara faz A tinta Então Quando te levar no funileiro Ele acha É então Ali é loja de tinta Só vende tinta, né Só vende tinta E o cara não faz E o cara não faz a tinta E se um funileiro Chegar ali É tinta de carro É É então Então se já que não Tá fazendo tinta Fecha, né Porque toda hora vai A gente querendo tinta Ali Porque é loja de tinta Nunca vi isso Na minha vida E se aparecer lá E o outro cara E o cara Aparecer com o polo Nossa Eu tinha moral De ir lá em casa Pegar o polo E ir lá Só pra ver Qual que é do cara Não 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 O voce 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 Entende Dessa Certeza Mas é assim mesmo, o negócio funciona desse jeito É igual você procurar um emprego Não fica triste, se abala não Não, a minha vontade era de ir lá em casa buscar o Poli lá Só pra ver o que ele ia falar Se tem tinta ou não tem Algum dia no tal pilão paga pro cara fazer tudo Ai, tá boa Ela tá bem nessa direção e tem uma nozinha de tinta Mas tinta é de casa, não é de carro não Não, eu tô motiva Tá inscrito? Tô motiva? Tinha, perguntar Tchau 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 Tchau